Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Eunice Gomes, eu sou psicóloga, palhaça E contadora de histórias, o Centro Cultural me convidou para estar aqui com vocês Para a gente fazer desse dia, desse momento, um encontro E para que esse encontro seja interessante, seja, vamos dizer assim, especial Vamos cantar uma música? Para a gente poder alertar os ouvidos, abrir os olhos para escutar as histórias Então levanta você, isso, levanta do sofá, vem Você, convida sua irmã, a sua prima, tá, convida ela para cantar uma música É uma música bonita, é? E você? Também, vem Vem? Ah, ok, você também Então vamos lá? Se preparem A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela estica, encolhe, seu corpo é todo mole Isso, muito bem, vocês arrasaram, vocês arrasaram Então, a história é de uma menina A menina que não sabia contar a história Era uma vez, uma menina que morava lá no interior, numa fazenda Era uma fazenda muito linda, tinha muitas janelas, tinha um telhado alto E a fazenda tinha muitos animais Tinha cachorro, gato, cavalo, pombo, passarinho, papagaio, tico-tico Tinha lagartixa, tinha boi, tinha vaca, tinha bezerro Tinha cavalo, tinha carneiro, tinha pato, marreco Tinha muitos animais E a menina era muito feliz porque ela adorava brincar com os animais Adorava dar milho para as galinhas, para os pintinhos Mas o que ela gostava mesmo Era de escutar a história que o pai dela contava É? O pai dela contava a história, lia nos livros Quando era tempo de chuva e quando era tempo de frio Ele contava mais histórias e a menina gostava mais e mais e mais Ele convidava as pessoas da redondeza Convidava as famílias, os parentes, os compadres, as comadres As famílias, tinha muito jeito das famílias, muitos modelos Tinha família que tinha só avó com neto Família que tinha só o pai A família que o pai foi embora e tinha sua mãe Tinha família que era o tio que cuidava do sobrinho Mas tudo bem Todos os modelos de família iam naquela fazenda E a noite era uma festa, acendia o lampião Porque lá na fazenda não tinha luz Era o lampião que ficava no canto para iluminar E as criançadas sentavam no chão E os adultos sentavam nas cadeiras E as histórias começavam e o pai começava a ler A história do pavão misterioso E todo mundo arregalava os olhos Igual a gente está aqui agora Abria os ouvidos para escutar E cada semana era uma história diferente E a menina ficava lá pensando Quando eu cresci eu vou ser uma contadora de histórias Eu vou para a escola Eu quero ir para a escola Para eu poder ler as histórias no livro Esse era o maior sonho da menina Ela dormia depois que todo mundo ia embora Mas antes de eu dormir ela ficava pensando Eu quero aprender a ler para contar histórias E teve uma noite Que tinha uma história muito bonita Uma história muito cheia de mistério É Tinha bruxa Tinha monstro Isso Tinha mesmo Tinha assombração E quando acabou a história Os adultos foram para a sala tomar café E as crianças foram lá para o quintal Para o terreiro É Para o terreiro A lua estava bonita O céu estava cheio de estrela A lua estava clara E a criançada começou a brincar, brincar Daí a pouco tiveram a ideia de brincar de roda E deram as mãos e começaram a cantar Foi na fonte do tororó Bebê água não achei Achei foi o Benício Que no tororó deixei Ô Benício Ô Beníciozinho Aí o Benício assim meio sem graça Mas ele cantou Sozinho eu não danço Nem devo dançar Porque tenho a Helena Para ser meu pai Aí brincaram, brincaram, brincaram E quando todo mundo ficou cansado A menina Teve uma ideia Ela falou Todos são os meus amigos Essa turma que está aqui É toda minha amiga Eu posso contar o meu segredo E aí ela convidou Todo mundo Para ir para o alpendre Era meio Era meio escondido Assim da casa Era lá fora Mas a lua continuava bonita Isso eu garanto A lua continuava bonita e clara Ninguém estava com medo Ninguém estava com medo E aí Ela falou Gente, eu tenho uma coisa Para contar para vocês Eu acho que eu vou contar A história mesmo Quando eu crescer Eu quero muito contar a história Com tantas histórias Que tem por aí Né? Tem Chapeuzinho Vermelho O Lobo Mal Tem Os Três Porquinhos Tem a Bela Adormecida Tem a Sereia Tem As histórias dos animais Tem tanta história Sabe? Quando eu deito na minha cama Eu fico só pensando Que quando eu crescer Eu vou ser uma contadora de histórias Aí Ela começou Gente Sabia Que a minha madrinha Também é contadora de histórias Outro dia ela me contou uma história E a menina começou a contar a história E começou a contar E os colegas começaram a escutar E ela foi contando E foi contando E foi contando E foi contando No meio da história A mãe Daí Helena chama ela Helena, vambora Vambora Daí a pouco A mãe do Bernício também chama Daí a pouco A mãe do Paulo A mãe do Pedro E a menina não pôde contar a história Terminar de contar a história Mas aí A última coleguinha dela A Regina Voltou Deu um abraço nela E falou com ela Ah Depois você acaba de contar pra gente Porque você já é uma contadora de história Aí a Regina tirou uma flor do cabelo O cabelo dela E deu pra menina E falou pra ela Você é uma contadora de história Olha, é só colocar uma flor no cabelo Só isso que você precisa E a menina aceitou a flor E prendeu no cabelo E se sentiu uma contadora de histórias de verdade A Regina foi saindo E foi dando tchau pra ela Tchau Você já é uma contadora de histórias? Tchau 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 Tchau